E dedicação a família piuiense Olá, estamos de volta e vamos a nossa coluna especial do mês de março Coluna de honra aqui do programa A nossa coluna de homenagem Mulheres que foram à luta Roda a vinheta Muito bem, então a nossa coluna de hoje Mulheres que foram à luta Está recebendo aqui a empresária Ana Zélia Siabra Moça da Raco Tudo bem, Ana Zélia? Tudo bem, graças a Deus Bom, a Ana Zélia, todo mundo sabe Tem mais de 20 anos como representante dos produtos Raco aqui em Pinhuí É uma batalhadora, é mais uma das mulheres batalhadoras de Pinhuí Uma empresária reconhecida na cidade Que tem o seu espaço próprio na cidade E muito reconhecida pela sua persistência Pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo Ana Zélia, em primeiro lugar, muito obrigado por você Ter atendido ao nosso convite Ao convite do Pinhuí na TV e dessa coluna Agora vamos começar fazendo aquele perfil de praxe, né? Semana passada você fez 47 anos, é isso? 47 47 anos e 22 anos de Raco, mais ou menos, é isso mesmo? 23 anos 23 anos de Raco Aliás, o aniversário da Ana Zélia foi exatamente no dia 7 de março, está certo? Certo Um dia antes do dia internacional da mulher E é por isso que nós vamos pegar essa temática aqui da mulher no trabalho, né? Que é o propósito dessa coluna da mulher Lutadora, mulher que está correndo por conta própria, construindo o seu caminho Ana Zélia, 23 anos depois de você ter iniciado esse seu trabalho na Raco Valeu a pena? Claro, valeu sim E se você precisasse, você começaria tudo de novo? Mudaria alguma coisa? Como é que seria? É, eu acho que se fosse para começar de novo a gente ia tentar corrigir alguns erros Mas eu começaria tudo de novo sim, vale a pena Ora Zélia, agora me conta uma outra coisa Você tem dois filhos adolescentes? É isso? Isso Um garotinho que é 5 anos? 4 anos 4 anos, né? Uma de 7 Mais uma de 7, você tem uma empresa, tem um marido empresário Tem casa, famílias, crianças, igrejas, sei lá mais o que você tem Dá para conciliar tudo isso assim, sem estresse, sem muito estresse, sem estresse seria impossível Sem estresse é impossível, mas dá sim A gente, igual eu te falei, que se fosse para começar de novo Eu acho que a gente teria que corrigir alguma coisa Tipo assim, a gente às vezes prioriza alguma coisa Ou às vezes você mistura tudo Então, claro que você tem que priorizar Então, você vê igual hoje Eu estou com menos estresse E acho que acostumei com essa vida, né? De correr atrás do necessário, atrás do trabalho Mas também conciliar na família, a igreja, a sociedade Porque você tem que dar prioridade àquelas que são prioridades Pois é, mas o que você diria que você descobriu nesse tempo todo Que hoje te provoca menos estresse? Qual é a experiência? Eu acho que é, tipo, organizar o horário Priorizar Priorizar e organizar mais ou menos o seu horário Tipo, hoje eu dou mais prioridade para os meus filhos Eu estou buscando eles na escola, coisa que eu não fazia isso antes Então, esse ano eu disse Meus filhos, depois da aula, está por minha conta Então, assim, eu percebi que eu estava fazendo falta para eles em casa Pois é, mas seria mais ou menos entender que algumas coisas que não tem muita solução Não adianta ficar esquentando a cabeça com aquilo que é definitivo Outra coisa que eu brinco, que hoje eu estou fazendo o possível Porque o impossível é só Jesus Então, às vezes eu ficava procurando resolver aquilo que não tinha sido resolvido no horário Que também não ia resolver Então, meu horário agora é esse Então, eu acho que para eu conseguir associar empresa e família Eu tenho que dar, né? Ter esse horário Eu tenho o horário da família e tenho o horário da família Só organizar Claro, organizar esse horário Muito bem Ana Zé, você se sente realizada com o que você faz? Com o caminho que você escolheu? Ou de vez em quando você quer jogar tudo para o alto? Mudar de profissão? Ah, às vezes eu já tive muito essa situação Mas, assim, mesmo tendo aquela situação de achar que ia jogar tudo para o alto Eu sei que isso vai passar Então, é aquilo assim Que, nossa, está difícil Mas eu sei que aquilo é momentâneo E que eu não vou conseguir ficar em casa Largar o serviço, por exemplo E ficar só dona de casa É igual eu te disse Por isso que eu associei as duas coisas Mas dando prioridade àqueles horários Por isso que eu acho que tem que ser organizado Aquele horário que você quer atender seus filhos Dá para atender Apesar de que eu acho que trabalhando fora Não ficando todo o tempo em casa Você tem mais qualidade naquele tempo que você fica com os filhos Na sua relação É Melhor a relação Isso, porque eu falo assim Se eu fico em casa o tempo todo Eu canso dos meus filhos Eles cansam de mim Tipo assim Estressa Estressa Não é que cansa, mas estressa Claro que cansa também Então, não dá uma qualidade naquele tempo Então, se você tem menos tempo Mas com mais qualidade Vale mais do que 24 horas com isso Verdade, está aí São as lições, as experiências da Ana Zélio São experiências individuais Mas que, na verdade, servem para todo mundo Que às vezes está vivendo essa situação Como, por exemplo, eu quero te perguntar No mercado existem crises Momentos difíceis, né Ana Zélio? Claro Vende menos dinheiro, fica curto A gente passa mais dificuldades Isso também eu aprendi a administrar Porque quando eu comecei Que eu via aquela fase De movimento menor Você fala assim O meu negócio é péssimo O negócio eu vou ter que fechar Eu não dou conta Mas aí eu aprendi Que tem aquele momento É o mercado É o mercado Então, você tem que trabalhar Com uma margem Quando está bom Está bom Você tem que fazer tudo para aquilo Mas quando não está também Pega aquele tempo e tira férias Pega aquele tempo que não é dos melhores E faz outra coisa Mas é momentâneo Você tem todo O comércio tem Tudo é passageiro, né? Tudo tem O Ana Zélio Projetos para o futuro Olha Eu acho que Eu vejo assim Trabalho com Raco há 23 anos Mas eu vejo que Em relação a outras Ela está uma criança Então eu acredito Que nós temos muito para crescer A empresa tem para crescer E eu quero crescer junto Lógico, né? Muito bem Ana Zélio Agora para a gente Encerrar O que você teria para dizer Para aquela mulher Que está pensando Como você deve ter pensado Há 23 anos atrás Em iniciar um negócio Iniciar a construção De uma carreira profissional E tudo mais Ela está pensando Mas está um pouco sem coragem O que é da sua experiência Desses 23 anos Que você poderia dizer Para essa mulher Olha Eu acho que compensa Eu tenho certeza Que compensa É igual eu te disse Não adianta você ficar 24 horas em casa Sendo que às vezes Não é aproveitado Essas 24 horas Então mais vale a pena Você ter um tempo De qualidade Para os seus filhos Menos estresse Mas vale a pena E a luta sim Faz bem para o ego Você se sentir útil Você fazer alguma coisa E escolha uma profissão Que gosta Porque aquela profissão Que gosta Dá prazer Então você fazendo Aquilo que gosta É um grande prazer Então é isso aí O segredo é fazer o que gosta Você nem se cansa tanto Isso Você faz com prazer Tá bom Ana Zélio Muito obrigado Pela sua presença Te agradeço Mais uma vez A gente tem conversado Tanto às vezes Você enriquece tanto Às vezes O Pinho aí na TV Te agradeço Por essa participação Aqui na coluna Mulheres que foram a luta Te desejo sucesso No seu trabalho Hoje nós nem falamos Dos produtos Da Ana Zélio Que são os produtos Do SACO Mas isso não precisa falar Todo mundo sabe Mas nós viemos Para falar Da Ana Zélio E das lições E das experiências Dela Como mulher Que trabalha Obrigado Ana Zélio Um abraço Para você Eu te agradeço Obrigada Muito bem Está aí portanto A empresária Ana Zélio Se abre A bolsa Da Raco Em Pioí Deixando A sua lição de vida O seu incentivo As mulheres Que também sonham Em ir à luta Pioí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Vinte e oito anos Vinte e oito anos De amor De amor a Pioí E dedicação A família Pioíense Padaria Cândido Santipan Padaria que só vem De qualidade Sua moto estragou Diz que o AIMOTOPEÇAS Reboca Conserta E entrega Em qualquer ponto Da região O AIMOTOPEÇAS Oficina Reboque O TIC E Off World Pioí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Vinte e oito anos De amor a Pioí E dedicação A família